Olha, imagina o teu Coiso Cabo é famoso. Então, é esse o objetivo, a consistência, afinal de tudo. Pois eu ia dizer, foi Filipe, eu compro os promos, eu já assisti a estudo. Claro, music. Filipe, introduz-te. Também tenho de te introduzir. Então, olá. Então não me vais introduzir. Pois é, se calhar devia introduzir. Olá, hoje para Ravioli trazemos, trazemos, eu e Deus, uma convidada especial, Filipe Ferreira. Olá. Desculpem, quem está a ouvir vai ficar surdo. Adorei a parte do especial. Filipe Ferreira, futura, CEO de qualquer coisa. Não sei. Filipe, como é que nos conhecemos? Esta história é super hilareada. Nós vamos dizer como é que nos conhecemos, que eu não sei confirmar sempre a dado, porque só o Filipe é que se lembra dessa história. Então, basicamente agora que eu penso na história em como nós nos conhecemos, eu penso, isto foi mesmo uma cena à Oli, uma cena à Inês Oliveira, porque a resposta dela foi tipo, boa ela. Então, nós estávamos em Chines e foi para aí, eu andei a ignorar. Péssima decisão. Pois. Eu andei a ignorar na universidade durante três semanas, então quando cheguei achava que já toda a gente tinha amigos. Ah, não foi no início? Não, eu lembrei. Ah, só tinha sido tipo no primeiro dia de aulas. Não, foi tipo na terceira semana mesmo, que eu andei a ganhar coragem. E quando cheguei a Chines, estava lá a Inês Oliveira, na primeira fila. Caralho, Inês Oliveira. Estavas na primeira fila sozinha. Estavas na primeira fila sozinha. Sim, militóvel de sozinha, tu eras a croma e toda a gente já tipo... Mas eu não sou croma mala agora. Por favor, aprovem. Pronto, e eu tipo sentei-me à tua veira, não sei porque é que eu achei que isso seria uma opção, a opção correta, mas pronto. É a minha aura. Já, eu sentei-me e tipo, tu perguntaste-me se eu já conhecia alguém, assim, se já tinham feito amigos. E eu disse que não, que ainda não conhecia ninguém e tu assim, pronto, agora já me conheces a mim. E pronto, foi assim que ficámos amigas. Mas foi-te a minha segunda amizade, não nisto? Assim, é que eu não sei como é que depois se desenvolveu a amizade, porque primeiro eu nem sequer me lembro de dizer isso. É para ver se o quão relevante era isso da minha vida. Foi aí, e num trabalho inglês tínhamos aquele... Fámos com isso... Não, é verdade. Ah, foi, mas também tínhamos aquele... O Patrick. Não era? Ah, era o Patrick. O Patrick, da filóia. Por que é que eu acho que ele se chama Yannick? Não sei. Mas sim, o Patrick. Porque o som, Yannick, Patrick... Mas eu não sei como é que cheguei ao teu grupo. Se calhar estávamos, tipo... Ninguém tem grupo. Estávamos na fila da frente. Estávamos na de trás. Estávamos na da frente no primeiro dia. Mas nós depois ficámos webes na de trás. Sim, sim, mas no primeiro dia estávamos na da frente. E a Nocas sentou-se em frente a nós. E ela ainda não me seguiu no ISA. Eu já seguia? Já. A cena é que eu acho que não segui muita gente no início. A Nocas era uma social. E ela não... Não seguiu. Mas eu já a seguia. E eu conhecia porque ela... No primeiro dia andou, tipo... Não sei, alguém andou... Tipo, andaram em grupo na rua a cantar o indo-curso. Eu não estava, mas tipo... Não foi, não? Depois eu te meteu vídeos. Não, foi tipo aleatório, só. Ah, já me lembro desse vídeo. Ok, pronto. Foi aí que eu segui a Nocas nesse dia. Ok. Lembras-te muitas coisas? Claramente eu não. Mas a minha memória já está afetada por outros fatores. Olha isso. Agora... Filipa. Eu vou dizer... Eu vou dizer três qualidades da Filipa, porque eu acho que é importante nós enaltecermos as qualidades dos nossos amigos. Para vocês ficarem a conhecer a Filipa, quem sabe um dia vão ser amigos dela. Não é? Porque ela está à procura de amigos. Está no Tinder de amigos. Não. Ou é que não? Olha, Filipa, eu acho que tu és. Para de ver. Vai ser esse pouco. É, nem eu consigo dizer três qualidades minhas. Estou tipo... Eu pensei, mas tipo... Eu vou-te parar de chamar a Inês. Já, primeiro para... Mas todas as pessoas sabem... Quem ouve? Tu referes-te com o Raul? Raul e Oli. É suposto que elas já saberem que eu sou o Oli. Mas quando tu falas tipo o teu nome, dizes Oli? Eu não digo o meu nome. Exato, ok. Faz sentido. Pronto. Mas não vejas. Está bem, não estou a ver. Mas saiu naturalmente. Não pensei... Eu não pensei quase nada. Foi tipo, ok, tenho que pensar em três qualidades da Filipa. E depois escrevi logo. Sê, não é que se eu perguntar aos meus pais, eles precisam de pensar. Como é que... Isso saiu logo. Tipo, os meus pais têm de pensar. Pronto. Eu acho que a Filipa é uma pessoa... Vê-se em Sê, não é? Tipo, tu não deixas nada por dizer. Tu dizes logo na cara das pessoas. Pelo menos das pessoas com quem tens mais confiança. Mas eu acho que isso é bom. Acho que eu não tenho confiança. Você não tem razo para dizer. Outra das qualidades é que eu acho que és boa calma. Tipo, eu sei que tu ficas nervosa para as coisas e ansiosa, mas eu acho que transmites boa calma, mas ao mesmo tempo, já, dizes as coisas às pessoas. Mesmo que seja com calma, dizes a verdade. Eu acho que isso é uma cena super positiva. Já, eu acho que é positiva. Porque também não, sei lá, não dizes a qualquer pessoa, nem num tom que seja ofensivo. Pelo menos a maior parte das vezes. Não, às vezes também é preciso. Olha, eu digo sempre ofensivo, quase. Exato. Eu senti que aquele, agora já conheces, foi assim um tom bem estranho. Eu fiquei tipo, pronto, ok, agora já te conheço. Falou e obrigada por seres minha amiga. Ok. Também acho que és ambiciosa. Tipo, estás a ver? Não. Às vezes faz-me boia confusão. E há pessoas que não têm assim objetivos a longo prazo. Não estou a dizer que têm que ter boia vida definida. E as coisas bem pensadas por alturas e fases da vida. Mas ter pelo menos alguns objetivos já traçados. E alguma ideia do que és fazer. Pronto. Se bem que, pronto, também não é mau não ter ideia do que és fazer. Tipo, às vezes simplesmente não é assim tão claro para algumas pessoas. E tudo bem. É só porque... Diga no improviso para mim. Não, eu acho que não é bem que tu tens as cenas definidas. É saberes que queres fazer alguma coisa. E não andar só aí à toa. Porque para algumas pessoas lá está. É mais claro do que para outras encontrar aquilo que gostam. Mas ao menos sabem que não vão estar aqui só a ver onde é que a vida os leva. Pelo menos vão tentar procurar e sei lá. Estou a ser um bocado vaga. Mas pronto. Olha, a Filipa tem as coisas bem definidas. Ao contrário de mim. Pelo menos. Olha, não sei. Eu tento, mas depois, tipo, se sair um bocado a lado também vou ter que estar um bocadinho no improviso. Assim, né? Eu defino as coisas, ok? Mas se não acontecerem exatamente assim, eu acho que consigo lidar bem com isso. Sim, sim. E arranjar outras soluções. Pronto. Acho que é isso. Já, imagina. Nós só temos um ano de diferença. Tipo, a Filipa é mais velha. Diz-se Filipa. Pode ver como pisa nisso. Eu amei. Mas o teu pai diz Filipa. O meu pai diz Filipa. Sim. Até porque nós temos uma prima. Filipa. Filipa é tão irritante. Sei lá. Fica boa. É tipo à cake. Pois fica. Não fica. Por isso, para ti és do Porto, tenho que dizer Filipa. Sim, tenho que dizer Filipa. Filipa. Sim. Mas, já, nós só temos um ano de diferença, mas parece que o é mais velha que eu. Eu pareço uma criança ao teu lado, a nível de maturidade. Tipo, não sei, eu acho que sou uma pessoa matura, mas... Matura? Sim, eu também acho que és. Mas há muito tempo, às vezes, a forma de estar em alguns sítios, eu pareço um bocado mais ainda infantil. Não sei. E, às vezes, tipo, a forma de nos expressarmos já é mais... é diferente. Eu acho que também depende das pessoas, não é bem da idade, não é? Eu acho que isso também é porque, como eu tenho irmãs mais velhas, acho que... Já, também pode ser. Eu não tenho nenhum role model. Pois. Eu sou o meu próprio. Os teus pais são um ótimo role model. Ah, e há, tipo, com 60 anos. Sim, mas acho que eles, tipo... Sim, mas é diferente na minha convivência. Sim, é diferente. Conviver com irmãos, não é? Portanto... É. Tipo, eu não vejo assim... Eu não acho que és imatura. Posso falar alto? Eu não... Depois posso cortar? Ok. É só. Eu não acho que és imatura, tipo... E nem acho que eu seja... Tipo, eu considero-me uma pessoa até com alguma maturidade, mas, tipo... Imagina... Esqueci o que é que é isso. Ah, mesmo. Isso às vezes acontece também. Tem que ficar, tipo, assim... Deixa pensar. Ai, eu esqueci-me mesmo. Ah, já sei, já sei. Também acho que é, tipo... Se calhar estamos, tipo, um bocado em diferentes fases da vida, tipo... Eu sei que estamos às vezes na universidade e estamos chegando a fazer a mesma coisa. Mas, tipo, não sei, tipo, acho que ao mesmo tempo acho que não estamos bem na mesma... Sim, por exemplo, enquanto eu vou fazer mestrado e quero, se calhar tu já queres... Como queres entrar num bocado de trabalho já tens de ter outras preocupações que eu não tenho, né? Exatamente, exato. E, por exemplo, tu vens para a universidade e ficas cá de semana. Eu ainda vivo em casa dos meus pais também já é diferente. Tipo, há coisas que... Que eu ainda não experienciei fazer sozinha. Tipo, tenho a perfeita noção que sou privilegiada no sentido de estar ali ainda no conforto. Não quer dizer que eu não veja estar fora de casa dos pais como um privilégio do género. Podemos ser mais independentes e... E pronto. Eu acho que mesmo em casa cabe também por ser independente. Já. Porque... Ok, tu não sei, mas também tens um bocadinho... Sei lá, tipo, eu sou independente... Tu és a pé tolhidinha de comboio, por isso claramente és uma pessoa independente. Não, eu sou independente no sentido. Eu faço as minhas coisas todas sozinha, mas género... Preciso de boleia, posso pedir aos meus pais e, tipo, estás a ver ainda um bocado aquela cena deles não dizerem que não. Sim, eu pedi. E terem aquela preocupação. Mas também se calhar por eu ser filha única. Exato. Acho que isso influencia, não é? Eu, aos 8 anos, pedi ao meu pai para ele me boar a todo lado e ele, tipo, disse-me uma vez que não era meu taxista. A sério? Sim. Por isso claramente é tipo, Filipe, ates que... Eu estou sempre a chamar o meu pai o uber. E ele não se importa. Acho que foi. Já, mas por exemplo, os meus pais ainda se preocupam, bué, por exemplo, com as refeições. Eu cozinho para mim, se for preciso, se não houver nada feito, mas eles são tipo, sei lá, não vais comer nada assim. Estás a ver? Acho que ainda se preocupam com alguns detalhes que agora já podiam ser mais relaxados. Porque quando for fazer mestrado, não vou estar em Aveiro, parece que não vou saber fazer nada. Tipo, eu sei que sei fazer as coisas, mas o facto de estarem sempre acima de mim, às vezes até eu duvido as minhas próprias capacidades. Pronto. E nesse sentido, é abaixo, estás num patamar acima. Ou dois. Eu acho que, tipo, em relação aos seus pais, também é um bocado a personalidade deles. Sim, obviamente. E eu também vejo esse traço de personalidade dos seus pais em ti, que é tipo, organização e tipo, querer as coisas direitinhas. Mas eu acho que eles são mais, mais, a mim ainda não está, tipo, demasiado. A Caldas disse, não quero ir para o Porto. Ok. Olá, Caldas, tens de ouvir este ravioli. Pronto. Agora, ah, isto não é uma qualidade, mas é um traço da Filipa, dos seus gostos. Vou expor, a dar aqui S para usar a Filipa. Comigo. É que ela gosta boi de moda. A Filipa gosta de moda. Sigo a Filipa no Instagram. Eu vou deixar o Instagram na descrição. Por acaso, vou mesmo. Eu deixo sempre. Quando há aqui pessoas novas. Já, a Filipa tem uma loja. Chama-se Zazu Store. E vende roupa. Eu tenho roupa de lá. Eu é gira. Tenho as minhas fotos no Insta também. Estão a dizer rir, digo. Fiz na tua loja. Estou a adorar a tua publicidade gratuita. Então, eu tenho uma loja, como a Olhe disse, chama-se Zazu. E sim, vende roupa. E eles estão a mudar a premissa. Exatamente. Da loja. Mas ainda podem comprar cenas, ou não? Sim, ainda temos algumas coisas em stock, mas não muitas coisas. Oi, eu não sei o que é que tem. Pois manda-me. Achava que já não tinha. Temos algumas, mas mesmo poucas. É de verão ou de inverno? Verão. É de verão? Sim. Ah, já. Primavera, verão. Eu também vou deixar a loja da Filipa, então. Não vou esquecer. Isto é um reminder para mim, não é? Então, nós vamos fazer um teste da BuzzFeed. Portanto, vai ser um teste de merda, que não vai dar nenhum resultado conclusivo. Mas vamos fazer um teste para chegarmos ao nosso estilo de roupa. Eu acho que já sei qual é o meu estilo de roupa e tu também já sabes, não é? Mas vamos confirmar, a ver se está certo. Baseada em coisas nada a ver. Provavelmente. Eu acho que o meu estilo também é um bocado aleatório. Não sei. A sério? Eu acho que tu é mais consistente. Às vezes tu compras coisas que eu fico. What the fuck? Não tinha nada a ver com o estilo dela, mas pronto, ela lá vai arranjar uma maneira de usar aquilo. Exatamente. Mas eu acho que o meu estilo é aleatório do sentido. Não é sempre o mesmo, sei lá. Há dias, por exemplo, que eu venho mais de blazer, não sei o que. Depois há dias que venho mais, tipo, calças largas e um crop top. Eu acho que isso não é muito. Não sei. Eu acho que é consistente. Às vezes é mais colorido, outras vezes é... Não sei. Eu acho que o teu é mais sólido. Imagina, eu acho que tanto só o tipo é desportiva. Sim. É uma leis. Como também viste tipo uma roupa boé clássica e formal. Por isso é que não sei se isso é considerado sólido. Mas imagina, olha como eu estou hoje, fato de treino monocromática. Exato. O que é que foi isso ali? Só reparei agora. Então só tenho aulas das 9 às 11. Nem dá vontade de me vestir. Sim, imagina. Pronto, ok. Isso também é uma coisa que eu não perceba. Percebo. Por exemplo, eu quando tenho mais aulas é quando eu me misto melhor. Sim, eu também faço isso. Não, tu disseste que veste da cor que o teu muda, tipo, se apetece. Não te lembras que eu e a Ana Pedro até dizíamos isso? Sim, mas às vezes imagina quando compro uma coisa nova. Ah, e queres usar logo? Tipo, eu uso logo, mas imagina, eu penso, vou usar naquele dia que vou, tipo, estar boé tempo fora de casa. Ah, eu também. Tipo, os outros vídeos eu tento também pôr o melhor para os dias em que estou mais sempre fora de casa, mas também às vezes é um bocado tipo random. Já. Olha, atualmente, com o horário atual, os dias que eu me misto melhor é à terça e à quinta. E depois ao sábado também, porque eu vou para a igreja, então pronto. Tem que dar uma boa imagem. Ou sábado, tipo, eu nem me visto. Fico em casa. Ok, eu visto. Tipo, ou sábado é dos dias se for preciso que eu me visto melhor, já. Pelo menos tenho mais cuidado com isso. Ou domingo não me visto, ando pijama o dia inteiro. Ou se calhar a ti e ao domingo até te veste, porque tu tens saído com o Rui, assim. Sim, sim. Mas depois tipo troco de roupa para ir no comboio porque eu acho sempre que nunca tenho o look adequado para andar de comboio. Tipo, eu começo a imaginar todas umas situações estranhas a acontecer com aquela roupa no comboio. Tipo, ao domingo a única coisa que eu faço é ver a minha avó a Lara e o que eu costumo fazer é pôr uma suede por cima do meu pijama e vou. Ah pá, não consigo. Tipo, não tenho força de vontade. Não tenho força interior para mais. Mas tipo... Ainda por cima eu penso baseada em coisas que eu vejo no Insta e no Pinterest. Ou seja, nem sequer é original. Tipo, tu ali a pensar só em mim. E uma cena péssima que eu acho que isso é péssimo em mim é que tipo eu vejo um look e gosto, mas depois acho que não tenho nada desse look e tipo na minha cabeça tenho que comprar e depois quando compro uma coisa sinto que não tenho nada para usar com essa coisa e então tenho que comprar mais coisas para usar com essa coisa. Porque normalmente eu guardo looks que eu sei que tenho a maior parte das peças, só que depois eu vou a pô-los todos e como não são as peças exatas que tipo, às vezes acabou é mal e eu fico bem chateada mesmo. Ainda por cima normalmente quando é look que eu já tenho mesmo a foto eu não o experimento antes. Então às vezes estou a sair de casa e já estou à pressa e depois aquela porquê fica toda a mala e eu fico tipo, não, tenho que mudar isto tudo. Uma cena sobre guardar looks é que tipo eu guardo no Insta mas depois nunca os vou ver, nunca vou ver aquilo tipo, eu esqueço-me que aquilo existe. O que eu vou a cena é que eu guardo, na galeria do telemólogo, guardo no Pinterest, guardo no Insta então às vezes tipo esqueço-me onde é que eles estão. Eu tipo esqueço-me que eles existem mesmo. Eu não, eu não esqueço que eles existem. Os guardados no Insta estão muito... Porque eu preciso de muita ajuda para escolher looks. Às vezes não sai. Eu acho que no verão é muito mais fácil das coisas fluírem. Agora no inverno como tens que pôr boeca amadas, tem que tudo combinado. Ah, não esqueça ou não? Mas gosto mais roupa de inverno, acho que é a mais bonita. Eu não. Eu só quero que chegue tipo um tempo, eu nem estou a pedir o verão mas tipo uma primavera sólida para eu usar menos casacos. Assim né, vocês aqui em Aveira não comem roupa. Porque está frio. Isto tem a noca hoje, com uma malha e um quispo e um fogo, queres um bocão de colo? Pode me ter isso. Imaginem, a Aveira é boa a tua, imagina. Eu por exemplo ao sábado vou para a igreja a meio da tarde, que é quando está bem calor e depois sai lá, já à noite já está bem frio porque passa o sol, pelo menos agora é de inverno. Ou seja, eu tenho que levar uma roupa que se adequa às duas coisas. Às vezes não dá para pensar, ou tipo eu passo frio ou passo calor, pronto. Pois, eu não consigo usar uma camisola de malha aqui porque... Ai, há dias estão mesmo frios. Tipo, agora já não. Agora já não. Eu não consigo. A temperatura está quente mas o vento está frio. Então tipo, ai é tão desconfortável. A Senex, por exemplo, eu acho que ainda por cima no nosso departamento está mesmo frio. O nosso é péssimo. Nós notamos isso quando temos aulas noutros departamentos. Ainda por cima estamos parados. Até o meu avô ou digestão, tipo, eu morro de calor. Eu estou lá a entrar em stress toda. Só estou a pensar no calor que eu estou a sentir. Eu lembro da última aula, talvez mesmo mal. Porque imagina, pois lá está, eu levo uma roupa, mas depois levo camisola de interiores. Não posso tirar as camisolas de interiores, estão a ver. Tenho que começar a ir de churro por baixo, mas pronto. Vamos fazer o nosso teste. Ok. Senão não vamos nos perder todas. Tu vais pausar isso? Não. Olha, mas tem-se como coisar isto. Vamos fazer ao mesmo tempo, mas vamos ver o... Mas podemos ir dizendo o que é que é o teste, porque as pessoas não vão estar a ver e vai ser só estranho. Ah, mas vai junto a isso? Não, vamos lendo as perguntas em voz alta para as pessoas irem acompanhando-se, não é? Ok. Mas eu posso deixar o link do teste também. Olhando para o seu armário, qual paleta de cores predomina? Ah, isto é bem difícil. Já respondia. É suposto que ser a nossa resposta. A ti é fácil que estás a ver, o teu é consistente. Qual é o meu? Estampas de serei e unicórnio. Onde é que está isso? O meu é bom neutro, não é? Tipo, branco e assim. Eu acho que vou pôr muito preto e com algumas coisas bem coloridas. Sim, acho que sim. Às vezes vens com umas cores... Sim. E às vezes vem toda preto. Você ganhou um val de mil reais para gastar em roupas o que compra. Renova o armário todo com peças boas e básicas numa bolsa... Ah, ganhei um val. Epá, isto nunca me aconteceu, mas eu acho que comprava uma bolsa de luz. Eu também, eu também, eu também comprava. Eu quero aquelas bolsas femininas. Eu acho que é um investimento ótimo. E aí, tipo, imagina, a roupa de dia a dia eu posso ir comprando com o dinheiro que tenho agora. Estás a ver agora? Isto era tipo uma oportunidade. Desculpe-me, alta, não me julguem. Escolha um lugar para passar férias. What the fuck? Eu não sei do que é que isto tem muito bem. Tóquio. Fernando de Noronha. Não conheces? Não. É no Brasil, é bonito. Não, não conheces. É super bonito, é tipo... Mas eu me abo a ir ao Brasil. É elite mesmo, tipo, só há alguém que tem mesmo dinheiro. Irlanda, tipo... Ok. Isto é super aleatório. Eu não vou alugar, mas tipo, é aleatório. Obrigado-se. Eu vou pôr... Ai, não sei, malta... É assim, eu odeio festas, mas eu acho que escolhi o Coachella. Coachella, não. Ai, eu acho que sim. Vou escolher. Eu vou escolher Tóquio. Porque a imagem é parecida com Nova York, eu queria ir a Nova York. Ai, mas Tóquio também parece bem bonito. Yeah. E é tipo cidade, eu gosto de cidade. Sim, eu também gosto de cidade. Eu também gosto de ir a outros sítios, obviamente. Eu estou bem admirada de ter escolhido o Coachella, a vida louca no Coachella. Ai, eu, Filipe. Ai, aqueles looks bem bonitos, com brilhados na cara. E ir ao Coachella, não tem nada, não tem nada, não tem nada, tipo. Escolha uma diva para esse seu estilo. Não faça nenhuma. Rihanna, Dua Lipa, Ariana Grande, Lady Gaga, Alicia Keys, Florence, não sei quem é essa gaja. Eu vou escolher a Dua Lipa. Parece-me, assim, das fotos parece-me que tem um estilo mais parecido. Eu acho que nenhuma tem a ver comigo. A ti eu escolhi a tipo Ariana Grande. Todas, só saber. Ok, pronto. Como vou sempre fez-se fantasiar no Carnaval, como é que sou eu? Eu, nada. Pouca roupa e muito glitter. Sou eu, literalmente mesmo. Pouca roupa e muito glitter, já, vai tu. Isto de finte. Mas também pode ser uma piada, eu comi-me de um momento, eu fui de cacho fresco. No Carnaval de 2020. Pois foi, vocês eram tipo uma salada de fruta. Já, éramos uma salada de fruta. Opa, não faço a mínima ideia, mas eu... Mas eu acho que se fosse agora era a primeira, pouca roupa e muito glitter. Acho que eu passou uma camiseta. Até porque eu agora tenho-me baseada em filmes, personagens de filmes, e visto-me assim. E normalmente é em pouca roupa. E é uma cena que arranjas, tipo, facilmente. Eu já tenho esta... Ai não, por acaso este Carnaval, eu tinha outra ideia, mas fui vestida diferente. Mas eu já sei, para as próximas ocasiões, como é que eu vou. Que eu quero vestir daquelas personagens, porque eu gostei das personagens. Faltam anos só. Pode ser no Halloween, mas também que não é muito assustadora. De todas as peças que você possui, qual a sua favorita? Ai... Olha o que herdei da minha mãe. Por acaso, eu uso boi peças da minha mãe e do meu pai. Olha, casacos e cabalai, que eram coisas que eu ia gastar boi dinheiro. Blazers e assim. Eu não comprei nada. Eu amo que estou a abanar a cabeça, mas ninguém me vai ver. Tipo, estou a me acordar contigo, por isso eu tenho mesmo que... Sim, olha, concorda. Eu tenho mesmo que verbalizar, porque... Eu acho que vou pôr uma bolsa de sapato ou casaco no qual investi uma graninha. Imagina... Ai, não sei. Tipo, não sei. Porque o que eu mais gosto é tipo crop tops no verão. Não sei. Mas eu acho que vou pôr a mais chamativa. Tipo, quando eu me arranjo mais, estás a ver? Ok. E finalmente, em qual época do passado você passaria um tempo? Anos 60 para ser hippie? Anos 80 a Dorneon? Anos 20 deviam ser divertidos? Eu queria viver no futuro? Não. Não era vitoriana, queria viver no antigo Egito? Não. Claro. Isto é super difícil, mas acho que anos 20. Só se eu fosse a Cleópatra. Cleópatra. Não é, sei que Cleópatra. Cleópatra. Já. Diz-se mal. Eu acho que punho aos anos 20. Sim, também acho que sim. Sim. Você tirou dramático. Qual é o teu? O meu é natural. O meu acertou. Leia o teu primeiro, depois eu leio o meu. Você combina com um estilo confortável e leve, com cores neutras, bastante cinza, preto ou branco, em peças que não apertem nem incomodem de jeito nenhum. Ai não, vocês veem as minhas calças? Apertam-se? Sim. Mas se não ser calças... Calças largas? Pois, apertam. Ah, está bom. Skinny jeans? Não, não gosto muito. Já não estou muito na moda. Malhas, moletons. O que é que são moletons? Moletons. É tipo suete. Acho que eu. Já, é suete. É suete. Roupas tão gostosas de usar que poderiam servir para ir à praia ou fazer exercícios, mas em pressão urbana descoladinha. Eu estou muito confusa com este resultado. A mim é dramático, resultado dramático. Você combina com um estilo marcante que vem para arrasar mesmo. Você não tem receio de usar roupas que definem o corpo, nem com esforços, sem combinações de impacto, mas também não nos danha um look preto total. Botas, saltos, brilhos, tudo isso é com você mesmo. Eu sinto que este resultado foi só de uma pergunta. Foi aquela da cor. Tipo, literalmente, as mãos foram baseadas em uma pergunta. A da cor e a do glitter. A do carnaval. Tocada. Pouca roupa. Eu pensei que ia tirar mais conclusões desse texto. Tinha cinco perguntas. Não estava à espera de nada conclusivo. Eu estava à espera que tivesse mais perguntas, mas estava à espera de uma descrição mais pormenorizada, mas também, obviamente, que isto nunca ia dar, não é? Uhum. Pronto. O que nós vemos realmente falar hoje, que ainda não começámos, é da saga de filmes Before Sun... Primeiro é a qual? É o Sunset? Não, é o Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight. Yeah. Vimos falar dessa saga de filmes que, eu não sei porque, eu acho que ficou bem conhecida outra vez na pandemia. Tipo, houve um hype todo à volta disso na pandemia. Pelo menos eu achei, e foi por isso que eu vi. Nem sabia que tinhas visto na pandemia. Já vi? Tu viste os três, ou não? Sim. Viste? Não viste os três. Com alguns intervalos pelo meio. Ok. Não gostaste muito? Eu acho que é um bocado cansativo. Mas imagina. Entendo, mas eu também não vi os três seguidos. Eu não? Pois eu tive que vê-los. Pois, se tiveste que vê-los, eu já te disse isto para aí há quatro semanas, se tivesses visto logo. Porquê que eu não vi logo Inês, Oliveira? Ai, temos de contar essa história. Sim, sim, temos de ver. Imagina, nós já éramos para gravar este episódio para aí há quatro semanas, há um mês, pronto. Não foi há tanto tempo. Foi para aí há três, então. Sim, para aí três semanas. E nós estávamos no autocarro bar, no café, à espera de ir gravar e depois o que é que eu disse? Eu não sei, mas nós chegámos à conclusão que eu tinha visto o filme errado. E ela estava a dizer, ah, eu não gostei. Ela disse, ah, tu gostaste do filme? E eu disse assim. Pois foi. Sim, eu gostei dos filmes. E ela disse, ah, é que eu não sei muito do teu estilo, não sei o quê. Ela foi ver o Five Feet Apart. Ai, eu não, eu, aquilo, é a tortura, aquele filme, não gostei nada. Nada a ver. Eu, por acaso, também já vi esse filme, mas não, e é porque tu tinhas-me perguntado. Pois, eu mandei mensagem à Oli, antes de gravarmos, tipo, há três dias antes, com um print a dizer assim, é assim que se chama o filme, certo? Mas, tipo, como não era esse filme que eu lhe tinha dito, eu pensava que ela queria ver o Five Feet Apart, mas não se lembrava bem do nome, então estava-me a perguntar a mim porque já sabia que eu tinha visto. Mas eu mandei-te print do filme. Olha, eu fui tão confusa. Sim, sim, é esse. Pá, eu não atingi. Basicamente, não atingi. Então, eu estive a fazer um esforço para ver aquele filme. É assim, eu acho que pode ser um filme até leve, mas é um filme péssimo, é que eu... É assim, digo, é uma história boa, é previsível e cheesy, basicamente. Tipo, é um filme ok, mas já, não era normal. Eu nem acho que seja um filme ok. Já, não é um filme ok. Acho que é muito bom. É bem estranho a parte do gelo. Que parte do gelo? Ah, pois é, sim, sim. É bem estranho, né? Sim. Eu não sei nada. E me é tão piada porque eu estou mais alta que tu, parece que estou tipo... Imagina, o filme é tipo um filme que se calhar que se eu visse com 14 anos eu ia tipo adorar o filme ferido, mas ver esse filme aos 22 é um bocado... Nem é daqueles filmes domingo à tarde, tipo, Sex and the City, é mal. É nem é um filme live se quer, já. Mas tem o Cole Sprouse, que é um gostoso. Não sei se é assim que seja o nome dele, mas pronto. Pronto, nós vamos falar destes três filmes. Não vamos incidir sobre um dos filmes em específico, mas temos alguns aspectos. Alguns que são tipo uns 10, esperamos. Mas pronto, podemos alguns falar menos, outros mais, não é? Também vai aí com a flow. Mas basicamente esta saga começa com dois jovens que se conhecem, que estão em viagens separadas. Ambos estão na sua. E conhecem-se no comboio, que chegam à Áustria depois. O comboio vai ter a Áustria. E depois, no dia, eles chegam, isso é before sunrise, depois eles chegam ao final da tarde, à tarde assim, e depois de manhã vão apanhar o comboio para cada um seguir para o seu sítio. E ela é francesa e ela é dos Estados Unidos. Ou seja, pronto, vão para os respectivos países e depois ficam esse período de tempo a conversar, a andar pela cidade, a visitar sítios, a conhecerem-se um ao outro, até ser de manhã, ou seja, até ser o nascer do sol, ou seja, não é isso? Amém, amém? Ou a literatura. Pá, pessoas, vocês não sabem inglês, não é? Caso, não sei. E pronto, esse é tipo o modo do filme, eles se conhecerem e se andarem a divagar pela cidade, a falarem de coisas mais pessoais, de outros temas mais polémicos, de outros tipo conversa de chacha, não é? Sei lá, é diversificado. Por acaso, achei bem estranho. Eles não se lembram se fizeram sexo. Lembras-te? Que eles depois, no dia a seguir de manhã, ela perguntou, acho eu, e ele não se lembravam. Eu achei isso um bocado constrangedor. O primeiro filme é para aí de 1900 e tal. Ah, e há. Porque esta saga foi gravada sempre com os mesmos atores, mesmo acompanhando o crescimento deles, ou seja, eles gravaram em 90 e tal, depois nos anos 2000 e depois... Acho que o último é de 2013. Acho que sim, ou 2012. Foi sempre 10 anos de diferença, mais ou menos. E eu não achei constrangedor e eles não se lembrarem disso, achei consternador, consternante. Eu não faço a mínima ideia do que é que tu estás a querer dizer. O que é que é consternante? Achei preocupante eles não se lembrarem. É que eles ficaram amanhã, tipo, a noite toda na rua, portanto, whatever. Depois, o segundo filme é Before Sunset. É passado uns anos, cada um já tem a sua vida, ela acho que tem um namorado, né, e ele já tem filhos. Continua a abanar a cabeça como se alguém me fosse ver a abanar a cabeça. Ele tem um filho e tem uma esposa nos Estados Unidos e ele é escritora e está numa livraria em França e ela vai lá a essa livraria onde ele está e pronto, como ele se vai... Não, ele vai ter que apanhar o avião a final da tarde até o pôr do sol, eles voltam outra vez, tipo, a falar, não sei o quê. Óbvio que já tem outra maturidade, já tem outra perspectiva da vida, não é? Exato. Já falando de outros assuntos, não é? Já, falando de outros assuntos e no fundo acabam por se comer no final. Subidamente. Mesmo com os compromissos pessoais que cada um tem, vão para o apartamento dela e comem-se e depois ele decide não apanhar o avião, não é? Acho que é, ou ele apanhou o avião. Eu achava que ele apanhou o avião. Então se calhar apanhou, eu já vi as filhos de um pai há um ano, não sei. Ok. Depois o outro é Before Midnight, onde há toda uma reviravolta e eles já são um casal, têm duas filhas gémeas, mais o filho que era dele, que está no outro lado do mundo, não é? E eles estão na Grécia de férias. Ou seja, cada filme se passa num país. Primeiro é na Áustria, depois é em Paris e depois é na Grécia. E pronto, começa com a viagem do carro, tipo, a vida do dia-a-dia deles, mas depois é todo um diálogo antes da meia-noite, tipo, já é à noite, começa com o jantar e assim. Que pronto, tipo, eles são um casal e embora nós achemos que seja uma relação que seja web-goal no início, tipo, nos primeiros filmes e sei lá. Só no primeiro. E boa inesperada. Acho que é só no primeiro. Mas, tipo, é uma relação bem inesperada e que até é interessante. Pronto, mesmo eles sendo um casal acabam por ter as suas diferenças e acabam por discutir alguns assuntos e ter, tipo, valores diferentes e que os faz discutir. Têm algumas diferenças e acabam por discutir. E se calhar acaba por não resultar assim tão bem como nós achávamos. E pronto, tipo, no primeiro filme, supostamente eles combinaram encontrarem-se passado um ano no mesmo dia, na mesma estação de comboios. O que não aconteceu. Mas imagina, achas... Tu achas que eles se apaixonaram à primeira vista, não é? Por um lado. Sim. Acreditas no amor à primeira vista? Ou achas que é demasiado romantizado? Eu acho que é demasiado romantizado. Acredito numa atração, ok? Tu podes ver alguém, tipo, sentir-se atraído pela pessoa, mas, tipo, muito longe de ser amor. Já, eu também acho que sim. Acho que amor é uma coisa mais profunda e, tipo, imagina... Isto aqui é o aleatório, mas, tipo, mesmo aqueles casais, tipo, falam um mês e começam a namorar, tipo... Faz um bocado confusão. Faz um confusão, tipo, acho que nem conheces suficientemente bem a pessoa para dizer que há, mas, tipo... Eu acho que começas a namorar, mas ainda não sentes amor. É, tipo, um bocado a paixão. E, já, eu acho que... Imagina, tu vês alguém e podes, tipo, não sentir nada, como quase toda a gente quando vês pela primeira vez, mas há outras pessoas, se calhar, sentes uma atração imediata. Pronto, há alguns aspectos que chamam a atenção. Sim, sim. Mas o amor é, tipo, bem mais complexo que isso. Sim, eu acho que é mesmo... E acho que é só com o tempo que tu percebes o que é que realmente é. Não... Exatamente. Não olhas para uma pessoa, tipo, já, amo-te. Sim. Para bem. Imagina, é que eu... Sim, eu acho que é romantizado. É demasiado mesmo. Mas também acho engraçado as pessoas, tipo, como no filme, sei lá, às vezes quando tu falas com um estranho, tipo, tens aquele momento de conversa e, tipo, não falas nem fazes questão e é engraçado, tipo, eles terem passado esse tempo juntos e, sei lá, terem curiosidade em se conhecerem um ao outro e, tipo, às vezes não tem que ser assim tão planeado, às vezes pode ser só uma cena natural e que, no caso deles, nos primeiros anos até correu bem. Nos primeiros, não é? Pois. É um... Depois foi tenso. Imagina, no comboio eles estavam a fazer um bocado de small talk, obviamente tinham que se conhecer, tipo, ela estava a dizer que a avó, não é? Tinha morrido ou estava a voar mal, não será assim. Sim. E, imagina, falar com desconhecido, óbvio que vai ter sempre aquela conversa de chacha, mas depois eles foram para temas mais profundos e eu acho que às vezes até é mais fácil falar com desconhecidos sobre temas mais profundos, por um lado, porque, sei lá, como não conheces a pessoa pode estar mais à vontade porque também não sabes muito bem aquilo em que ela acredita ou... Eu acho que também acabas por conhecer melhor as pessoas quando sabes a opinião delas sobre determinadas coisas, acabas também por perceber como é que elas pensam. Eu acho que pode ser um bocado perigoso falar com desconhecidos sobre estes temas porque não sabes onde é que eles se posicionam e podes acabar por ofender em alguma coisa. Exatamente. E, por isso, também é bem interessante falar disto com amigos. Imagina, tu podes conhecer o é bem uma pessoa e dar-te o é bem, mas depois já sabes quando falas disto, ficas tipo, ah, se calhar estás a dar este ponto de vista do que eu nunca tinha pensado. Exato, sim. E ficas tipo, se calhar ganhas outro interesse pela pessoa quando falas disto, mesmo que já te adeis com ela. Sim, eu acho que é super interessante ter a conversa de intimidade. Exatamente, sim. Então, amigos, namorados, família, tipo, pronto, qualquer pessoa. Esperem que a Olita lhe dê a próxima questão. Musiquinha! Cantei uma música. Passando para o... Isto foi, assim, algumas questões que nós queríamos debater do primeiro filme, mas agora vamos passar para o segundo. Porque isto lá está, nós não estamos a especificar nada do que aconteceu no filme, até porque o filme não tem, assim, um conteúdo imenso. Tem mesmo que se ver para se perceber os diálogos. É literalmente conhecer em si conversas. O que nós temos é o resumo total do filme. Agora, o diálogo em si, obviamente, tem que ver. Isto são algumas questões que se levantaram. Por exemplo, no segundo filme, fez-me um bocado confusão. Cada um já tem a sua vida e parece que estão um bocado despreocupados com as responsabilidades que têm. Exatamente. Imagina, o que é que ela só tem um namorado é diferente de ter já uma mulher. Só tem. O outro já tem uma mulher e um filho, tipo, do outro lado do mar. Exatamente. E, imagina, eu já nem estou a falar da parte em que eles se comeram. Porque, pronto, isso é bom e mau, né? Mas eu estou a falar mais da parte... Ele não apanhou o avião. Eu tenho quase certeza que ele não apanhou. Vou ver depois. Eu acho que ele apanhou. O que é que vocês acham, Al? Deixem-nos comentar isso que não há. Mas, por exemplo, imagina, ok, então nós não sabemos se ele apanhou ou não, mas, por exemplo, passado uns anos, quando ele já tem duas filhas, não sei o quê, o filho dele continuava a viver nos Estados Unidos. Faz-me boa confusão, tipo, imagina, eles deixarem a vida toda que tinham para trás, que não é a vida do género, deixar um emprego que não afeta a ninguém, só os afeta a eles, mas, tipo, literalmente limitar a vida das outras pessoas para alcançarem, tipo, se calhar uma vida que lhes traga mais felicidade e assim. Não sei, faz-me boa... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, eu estou a perceber o que é que queres dizer. É, tipo, acho que eu estou a viver um momento e, tipo, se calhar há momentos da nossa vida em que nós não estamos a pensar nessas coisas. Mesmo quando somos adultos. Eu não acho que é legítimo, obviamente. Já, porque imagina, faz-me confusão, tipo, imagina, eu agora tenho esta idade, não sei o quê, há coisas que eu às vezes faço que não penso, mas eu acho... Há coisas. Antes de coisas, foram muitas coisas. Suspense. Mas, a partir do momento que eu vou ter que ser responsável por alguém, tipo, acho que não me posso permitir mesmo... Sim, exato. Eu acho que, imagina, claro que nós temos sempre que também pensar em nós e sentir-nos realizados, mas também temos que saber que somos adultos com responsabilidades e... Não sei, estás a ver, tipo, acho que não podemos largar tudo só porque nos apetece quando isso implica outras pessoas que estão dependentes de nós. Tipo, neste caso é um filho, pode ser, por exemplo, um pai que já precisa da nossa ajuda, sei lá, outro familiar. Não sei, fez-me um bocado de confusão, estás a ver? Se mostraram-se sempre bem despreocupados. É assim, é um filme, no entanto, eu acho que isso acontece também na realidade. Sim, é um filme, mas já acho que acontece na realidade. Acontece na realidade, mas lá está, eu acho, tipo, entre aspas, no calor do momento, acho, tipo... Nem estou a dizer que é só, tipo, quando estamos, tipo, com alguém. É mesmo, tipo, às vezes não estamos a pensar nesse tipo de coisas, várias vezes na nossa vida. Sim. Eu acho que, por exemplo, há webpais que se debatem do género. Quando os filhos ainda são bebés vão passar férias sozinhos e deixam, tipo, o filho com alguém. Ou às vezes vão, tipo, jantar e deixam com alguém e, tipo, se é legítimo estarem... Sei lá, estás a ver, deixar o filho com outra pessoa e partirem sozinhos. Sim, alguns ficam com aquele sentimento de culpa. E aí, por exemplo, eu acho que os meus pais nunca fizeram isso. E eu, por um lado, até me sinto culpada porque, tipo, vivam vocês, não é? Tipo, é normal vocês também quererem ter, né? Os casais quererem ter os momentos a sozinhos. Porque eles, antes de eu nascer, antes do filho nascer, tipo, são também... Tem outra relação, não é? Que já vem muito mais atrás do que aquela de família e cuidar do filho e assim. E eu acho que as pessoas não se devem sentir culpadas, mas acho que também não pode ser uma cena desenfriada, né? Tipo, Jane, ok, sempre que eu quiser é para deixar ali o meu filho. Tem que haver um sentido de responsabilidade e não quero estar a soar demasiado, sei lá, conservadora a dizer isto. Eu acho que não estás a soar nada... Imagina, eu concordo. Eu acho, tipo, a partir do momento em que eu tiver um filho, que espero que esteja daqui a muito tempo... Eu estou a assumir... Vai ser titia. Vai ter que esperar. Imagina, eu estou a assumir que, tipo, estou a me comprometer com uma vida, tipo, com um filho. Exato. É uma vida a três, tipo, eu não posso ignorar que tenho um filho e se calhar eu concordo um bocado com os teus pais em relação a ir de férias sem os filhos. Eu entendo o que tu queres dizer, mas acho que quando somos pais se calhar temos outra perspetiva e vamos pensar de outra forma. E eu acho que se calhar também não deixava uma filha em casa para ir de férias nem para ir para o restaurante. Eu acho que nem toda a gente tem que ter os mesmos objetivos de estilo de vida no futuro. Por exemplo, se eu quero ser um adulto, uma adulta, que quer estar sempre, sei lá, a viajar e a viver num momento e não sei o quê, não posso pôr nos meus planos de ser um filho porque as duas coisas não são compatíveis. Sim. E acho que nós temos é que definir o que é que nos apetece, não apetece, não apetece-me ter um filho e daqui a nada já não. Mas, para saber, tipo, o que é que nos puxa mais e o que é que nos capta mais a atenção e aquilo que queremos viver e depois tomar as decisões em relação a isso. Claro que tomar a decisão de fazer uma viagem e ter um filho é um bocado diferente. Exatamente. Mas, pronto, que estilo de vida é que nós queremos tomar, pronto. Eu tenho esse exemplo nas minhas animais, tipo, eu tenho duas animais mais velhas, como tu sabes, mas os teus fãs. Não. Fãs. E, pronto, elas são de diferença de dois anos mas têm vidas completamente diferentes. E tu irmã do meio e de ti são quantos anos? Dez. A sério? Só que era mesmo. Irmã do meio que é a irmã mais nova. Ele é a filha do meio. Sim. Irmã do meio parece que tem... Ah, já, por exemplo. Estás a ver assim. Sim. E elas, tipo, são de só dois anos diferentes e têm uma vida completamente diferente. A minha irmã mais velha já é casada e tem dois filhos e a minha outra irmã, tipo, já viajou bué e, tipo, era um objetivo dela e, obviamente, que se ela tivesse filhos, ela não ia estar a viajar sempre. Sim. E, por exemplo, neste filme eu não acho que eles se tenham privado a felicidade por estarem presos um ao outro e acabarem por terem vidas comprometidas com outras pessoas mas estarem sempre presos àquele momento porque foi só, tipo, uma tarde. Estás a ver, né? Exato. Eu acho que não foi por causa disso, mas se calhar foram um bocado, se calhar não, foram um bocado irresponsáveis, pelo menos no segundo filme, tipo... Acho que, tipo, nem é só irresponsáveis, é também um pouco egoístas e, tipo, acabaram por estar só focados um no outro e, tipo, esquecer toda a vida que tinham. Yeah. Next. Divagamos bué, tipo, estavam a falar assim... Não, mas acabamos por responder duas perguntas. Ah, ok, ok. E aí, por exemplo, outra coisa em relação ao segundo filme, que é a última, é, por exemplo, o tipo de álcool que eles já têm. Tipo, não sei, no início eles estavam um bocado envergonhados, eu acho que também é por já serem adultos, não são tão espontâneos. Sim. Se bem que, pronto, eles já tinham um passado, então também é diferente, já têm outras vidas. Mas eu acho que até terem começado a falar, assim, de coisas mais a sério, demorou um bocado porque, pronto, já são adultos e também já não se viu há algum tempo aquela cena, tipo, Ah, ah, quando vês alguém que sim, tipo, tiveste uma cena bué intensa, pelo menos foi só uma noite, mas pronto. E do nada, tipo, enquanto ele já é, tipo... Aposto, tipo, tiveste um boé tempo a pensar nele e depois do nada nunca mais se lembra dele na vida. E aí nota-se que já têm mais maturidade e mais outros valores, pronto. Se bem que, no final, põe um bocado em causa todo esse valor. Imagina, qual é que gostaste mais? O último. Eu também gostei mais do último, mas qual se faz a gente gostar mais do primeiro? Eu achei interessante o primeiro porque foi o que lançou a saga dos filmes e foi aquela cena de ser espontâneo e inesperado, aquele encontro, não é? Mas eu gostei, ué, do último porque, sei lá, acho que gostei mais daquilo que eles falaram e das complicações que eles viram na relação deles. E se calhar era ao menos, tipo, sei lá, tipo... Lamesas. Sim, se calhar e tipo não era tão... Era mais real. Exatamente, era mais real porque ao ser nestes primeiros dois, tipo... Ok, se não tem nada a ver. Eu acho que é legítimo. Sim, eu acho. É um país lindo. Já, é bonito e tipo, estavam a jantar, estás a ver, ué, se é tipo, ué, quem me era a estar lá? Já. Tipo, o que é que eles estão a falar? Só queria estar lá a fazer a bela, nem que sei daí. E achas que se eles estivessem conhecido mais tarde, estás a ver, sem serem quanto eram jovens, achas que isso teria tido influência, tipo, na relação? Tipo, se tivessem já tido outras experiências de vida e só se conheciam mais tarde? Ou achas que, tipo, por se terem conhecido, ué, novos e não sei o quê? Sim, eu acho que ia mudar completamente a história se eles estivessem conhecido mais tarde, porque quando nós somos mais novos, estávamos muito mais abertos a aventuras e, tipo, sei lá, estás a perceber. É, se bem que imagina, é diferente se eles tivessem conhecido, com a idade que se conheceram, mas tivessem mantido a relação até ao terceiro filme do que ter sido sempre ué cortada aquela relação. Então, eu acho que tinha influenciado de diferentes formas, tipo, acho que se tivessem conhecido mais novos, tipo eu... Eu estava só aqui a pensar que era onde é que tu tinhas. Tipo, influencia porque parece que vais crescendo com a pessoa e a relação deles foi tão cortada que eu acho que nem eles se conheciam bem um ao outro, porque se conheceram em fases tão diferentes da vida deles, que as ideias são tão diferentes, mas, por um lado, eu acho que eles acham que se conhecem porque acabam por passar o bem tempo a falar e não sei o quê, mas se calhar depois eles no terceiro filme veem que na fase de vida em que estão se calhar já não têm tanto a ver um com o outro. Sim, lá está, tipo, eles primeiros se calhar identificaram-se muito um com o outro, mas depois como acabaram por ter os dois experiências, tipo, sei se ser juntos, separados, acabaram também por ter uma outra opinião sobre certas coisas e evoluíram, não é? As pessoas mudam e acho que depois já, se calhar, já não tinham assim tanto em comum como o que eles achavam, como tu estavas a dizer. Já, eu acho que quando somos também jovens, lá está, é aquilo que tu estavas a dizer, fazer as coisas mais por impulso e acabas por ter um bocado o gosto minimamente que se relacionam entre si, estás a ver, que dá para coexistir com as pessoas, estás a ver? Não ganha muito atrito, porque são... Sim, eu também acho que quando somos jovens, se calhar é mais fácil... Se calhar somos mais abertos também. Sim, também acho que é mais fácil quando, imagina, jovens estarem na mesma fase da vida, tipo, quando és jovem conheces outra pessoa mais ou menos a tua idade, do que quando és adulto, tipo, depois já... Já viveses tanta coisa... Já está todo um passado por trás que te marcou e assim. Já, e acho que conheces uma pessoa quando és adulto é completamente diferente, já tens tipo, as tuas ideias vincadas, já passaste por crianças completamente diferentes da outra pessoa e reages de forma diferente às coisas, mas pronto, eles têm filhos nessa altura, né? E sim, é sem o outro filhotar, no outro lado do mundo. E foi bem estranha aquela discussão no quarto do hotel, eu estava a ver que aquilo dava boa dura, não sei, foi bem agressiva, estás a ver? Tipo, faz-me bem a confusão as pessoas se sentirem assim tão agressivamente. Não sabes, foi agressiva? Um bocadinho. Assim, foi bem gritar. Foi bem gritar. Já, eu também acho que tu achas isso porque, claramente, tu és uma pessoa super tranquila e tipo... Ai, não, mas eu discuto bem também, às vezes. Pau, eu não consigo imaginar-te a discutir. Mas que teria. Tipo, imagina, a berrar não, não te imagina a berrar com ninguém. Sim, a berrar não, a berrar não. Tipo, a tua discussão eu imagino que é tipo, tá bem ok, lol, tá, ok. Não, te posso falar num tom mais alto, mas se não anda ali a gritar com a pessoa, tipo, também, por amor de Deus, não é? Eu nunca te vi exaltada, sequer. Ok. Isso é boi bom, nem comigo, nem com ninguém, nunca te vi mesmo. Ainda bem. Acho eu, acho que não. Ok, tipo, imagina. Estás a ver tu? Ok. Não, sei lá, olha, tu sabes, fiz-me boi lembrar na série Euphoria, viste? Ainda não vi a nova temporada. Ah, então. Mas há uma parte que a Cassie está tipo a discutir com o namorado da, como é que ela chama? Aquela boi, da Mehdi. Sim. E ele está a gritar a boi com ela e do nada ele acaba a gritar e ela, ok. Elas dão-se mal nesta nova temporada. Então ela, tipo, andou com o namorado da Mehdi enquanto eles estavam tipo meio numa pausa. Ah, eu acabo o Twitter e vejo o West Poilers. Tem que começar a ver. Eu esperei cada temporada, se isso tudo é para ver. Mas consegui ver o West Poilers antes e fiquei o West Poilers. Ela é toda uma inspiração para mim. Eu achava que ela já não fazia vídeos. Ah, sério? Sim, eu deixei desse vídeo. Mas também tem, tipo, o conteúdo não tem nada a ver com o que ela fazia, não é? Tipo, agora a maior parte dos vídeos não é aqueles vídeos a falar só para a câmera, sei lá, favoritos do mês, estás a ver? São mais vlogs do dia a dia. Ah, esses vídeos são cansativos só. Ela fazia imensos vídeos de favoritos do mês. Fazia. Isso fazia. Acho cansativo. Eu já estava a pensar fazer um. Tipo, não é favoritos do mês, mas tipo, os objetos que me dão mais jeito no dia a dia. Sim, mas isso é interessante. Agora favoritos do mês, claramente... Favoritos do mês eu não ia conseguir arranjar. Ela recebeu aquilo naquele mês. É tipo, eu não consigo... Para mim os meses passam bem rápido. Não ia conseguir arranjar favoritos no mês. Para mim é favoritos da vida, porque eu não tenho tanta coisa, não é? Imagina, eu acho que ver favoritos de influencers é tipo, olha, recebi isto, por isso eu vou dizer que é o meu favorito. Eu acho que elas não têm muita credibilidade nesse assunto. Imagina, se for mensalmente tem que ser assim, porque é impossível tu arranjares uma cena favorita. E há algumas que fazem tipo produtos que eu terminei. Ai. E tipo, mostram mesmo as embalagens vazias. Após foram ali... Tipo, como é que chama? Ai, o que coisa? Onde se lava as mãos e a luz... Lavatório. Lavatório. Após foram lavatórios para mim aquilo que mudou passamente. Completamente. Amei, que malta, amei. Pronto, imagina, é do filme já terminámos. Acho que não tenho mais nada a dizer. Para algumas questões relacionadas com o amor e a vida adulta. E vamos terminar com uma recomendação final. Tem só uma recomendação para dar. Sobre o quê? Não sei qual é uma consideração final sobre o filme, sobre a vida, alguma coisa que... Tu dizes-me ter preparado para esta parte. Eu disse, tu tinhas que dizer isto. Uma recomendação. Sim. Eu disse de pai ao mês, mas disse. Pois, mas entretanto eu esqueci-me que tinha que fazer uma recomendação. Podemos recomendar para não verem favoritos do mês. Exato, claramente. Porque não têm que me livrar. Não são favoritos. Tipo, para mim, favorito é comer pizza. É ir ao meu telemóvel. A Molly acabou de dizer-me, para mim, favorito é comer pizza. E depois olhou para a sua grafa de água, estava bem à espera que ele tenha... E aí, eu olhei para a grafa, mas não, claramente não é favorito. Pois, ok. É essencial à vida, mas não amo ver a água, está a dizer? Nem eu. Tipo, pronto. Favoritos. Coisas favoritas. Eu gosto de ler. Gostas de pizza? Tipo, ali vai, é humilde. Tipo, eu gosto de ler, malta. Vai ao rodízio de pizza? Carboela e iru, afunso também quer, por isso estamos à espera de ir lá um dia. É que imagina, não... É tão... Mas tu não gostas de pizza, Filipe? Imagina, eu gosto de pizza, mas não daquela pizza da pisante. A massa é muito gorda. Mas para mim é grossa. E tu gostas? Eu prefiro grossa do que fina. Eu prefiro aquela massa fina estaladiça. É verdade, não há vídeo, mas eu busquei o olho. Eu prefiro a massa mais fina estaladiça. Eu não. Acho que enche-se muito. Mas eu gosto, pois. E lá está, é o rodízio, eu ia comer três fatias. Eu não, eu como no mínimo oito. Se eu comia menos de oito, nem vou. Oito é uma pizza por aí. É uma pizza inteira. Grande. Mas normalmente o que nós pedimos é... Pedimos a volta inteira do rodízio, né? E comemos as fatias. E depois voltamos a pedir outra e comemos só para aí duas. E levamos o resto tudo para casa e dá para outra refeição. Porque eles trazem até que tu não queres mais. Tipo, nem que sejas três rodízios, quatro rodízios. Eu já fui ao rodízio, mas era tipo pequena ainda. Tipo pequena. É de quase anos. A sério, eu nem sequer sabia que aquilo existia para aí há um ano. Será que eu não vi ao rodízio e simplesmente comi uma pizza grande na Pizzette? É que eu acho que aquilo não é boa, é recente, mas tem para aí três anos. E tinha aqueles rodinhos de queijo que tem à volta da Pizzette. Ainda dá para pedir isso? E se não dá para pedir isso, bem. É bem só espontaneamente? Já. Quero ir a... Tipo, eu não amo Pizzette, mas quero ir a comer àquele restaurante que tem, tipo, à beira da praia. O Ventus? Não, é mesmo Pizzette, mas está à beira da praia. É bem fixe. Ah, na Foz? Ah, já fui lá uma vez. A sério, é bem bonito. Parece bem bonito. Eu lá no dia dos namorados e estava cheio. Pois, imagino. E acabei a comer uma francesinha em forma de coração. Já, também é bom. Francesinha. Aquela era... Será que, olha, por ser em forma de coração não foi mais pequeno assim? Era isso que eu ia dizer. Era pequeno. Cortaram algumas das partes. Podiam ter feito um coração e depois o resto das partes vinha, tipo, em forma de almoçena. Andaram a roubar nas pessoas. E pagámos o mesmo. E também vinha o brownie em forma de coração e, tipo, as sobremesas. A sério? Uhum. Isso é over... Eu não comi, né? Mas vinha, porque eu vi. Não gostas de brownie? Gosto, mas tipo, estava cheio. Ah, ok. Pronto, esta a nossa recomendação é vão ao rodízio da pisade. Eu não recomendo. Tipo, não vão ao rodízio da pisade. Eu recomendo totalmente. É assim, se vocês são pessoas... Eu já disse isto no podcast, não sei porquê, eu me estou a repetir. Mas repeto que eu... Eu já disse no episódio de comida, mas... Se são pessoas que comem pouco, tipo, tu, não compensa. Assim, é. É, como muito em alguns sítios a pisar. Sim, mas se são pessoas que comem pouco pizza ou pouco tudo, não compensa porque aquilo é. 11 euros sem bebida. Ah, é? Sim, vocês vão ser uma pizza pequena. Ah, esta a minha recomendação. Ah, eu vou usar o código da filida. Se gostam de pisade, a WTF oferece um rodízio. Eu acho que devias deixar o teu código. Como é que é? Dois pelo preço de um. É isso, né? Dois rodízios pelo preço de um. Duas pessoas. É isso que eu vou fazer. Pode entrar no meu código. Acho que devias deixar o teu código que é porque... Eu não posso saber. Eu acho que é uma mensagem só que fica ativa durante algum tempo. Não digas que é para eles não usarem perguntas. Achas o que eu vou dizer? Ah, não sei. Estou a chamar mesmo. E pronto. Espero que tenhas gostado. Por acaso, acho que foi uma conversa bem fluida. Nossa. Ouve aí uma parte em que tu te esqueces de ser que estávamos nas perguntas do terceiro filme. Esqueci. Sim. Mas eu entrei na última pergunta do segundo filme e disse assim, vamos agora para a última. Ah, sim. E depois... Pronto. Espero que tenham percebido. Se virem os filmes, vejam com um espaçamento. E há espaçamento. Para ser tolerável. Lá está, porque aquilo são filmes um bocado parados em termos de ação. Tipo, não é? Estão só a andar a falar de cenas. Sim. São filmes mais... Por isso é que eu acho que gostei mais do último. Não é tão... Acho que ficaram muito tão aborrecido. E como é mais discussão, tipo... Sim, sim. Mas são filmes mais reflexivos e não tanto de ação. Sim, lá está. Eu acho que tipo depende da... Mas eu acho que são fixos para pensar em algumas cenas. Mas sim, com espaço, por favor. Pronto, olha. Se este episódio foi muito confuso também, olha. Vocês estão a ouvir Rabioli. Não esperem outra coisa. Mas eu acho que não foi. Acho que foi bastante fluido. Espero que a Filipe tenha gostado. Eu ainda estou. Ela agora vai-me pagar um revísio. Ainda estou a mesvílica com as minhas três qualidades que tu conseguiste chegar a elas. E tu não conseguiste chegar a nenhuma minha. Era suposto. Não sei. Não me perguntaste. Ah, porque também isto era boa. Eu acho que consigo chegar a três tuas. Está bem. Exatamente. Olha, organizada é aquela coisa que quando falam de organização, tu és tipo uma role model, és a pessoa que eu gavo. Eu sou o guru da organização. É o Marie Kondo U. Como é que tu fazes? Tipo, eu não consigo perceber. Por acaso eu vi a série da Marie Kondo e não gostei nada. Mas também já falei disso. Não importa. Eu também vi e gostei. Tu gostaste a do Netflix. Sim. Eu achei aquilo bem repetitivo. No segundo já sabia as dicas todas. Pois. Isso também é verdade. Porque aquilo é tipo reality show e não tanto de organização. Tu está para bater nos pés. É tipo, eu nunca sabia da vida deles. Estás a ver? E eu achava que aquilo ia ser mais de organização e não tanto reality show. Mas até é interessante. Não é bem reality, mas tipo, dei lixo. Sim. Não sei, eu achei um bocado, tipo... Primeiro, aquelas casas são desorganizadas. Tipo, aquilo, não tem nada a ver com a minha realidade. Que dicas é que eu vou aprender dali? Se a minha casa já está boa e arrumada. Tu és a Marie Kondo U. Tipo, tu és... Não, não, mas aquilo. Tipo, eu fui com aquilo. Ah, sabe, eu aprendi. Boa, a minha mãe vai ficar boa e orgulhosa. Olha, não achei nada, pessoal. Nos últimos já estava a ouvir podcast. Estás a ver? Só depois ela falava coreano e eu... Eu já estava aí que entendia. Poxa, eu estou organizada. Tipo, acho que és uma pessoa super focada. Este podcast vai ter para aí uma hora e meia. Mas é normal as pessoas, quando estão a falar, demorarem mais tempo. Tipo, quando é de duas pessoas. Portanto, acho que também és uma pessoa super focada. E também posso dizer que és ambiciosa por causa disso. Sim, sou ambiciosa. Focada barra ambiciosa. Tipo, acho que tu tens ambições e focas-te nelas. Tipo, não foges do teu objetivo. Eu também acho. Acho que és mesmo tipo... Eu acho que nós devemos ser conscientes das nossas qualidades e eu confio nisso. Tipo, tal como eu disse as tuas e tu também achas que sim. Imagina, o calma. Tipo, eu percebo que... Defeitos, ninguém precisa de saber. Ai, defeitos. Tenho uma lista infinita. Não, defeitos meus. Teus também posso arranjar alguns. Falta-me uma terceira qualidade tua. Não faz mal se não souber-te. Qual é que tu acrescentarias? Ti própria. Nem tu sabes, vês. Espera, se és organizada e focada. Focada barra ambiciosa. É um, não só. Sei lá, acho que sou uma... Divertida. Sim, és bem. És engraçada. Também acho que isso... Ou bem-humorada. Não é bem-humorada. Bem-humorada, não. Não, não, não. Não, isso não. Aborta. Acho que sou uma pessoa com humor, mas mal-humorada. Vamos manter uma engraçada. Tipo, porque bem-humorada, não. Porque imagina, se eu estou num grupo de amigos, normalmente sou eu que faço merda e digo piadas. Sim, a parte de dizer piadas, sim. Tipo, não sou uma pessoa assim muito... Séria. Grigiri. Séria. Não sei dizer piadas. É que senão é que tu és uma mistura dos dois. Não sei quem é que eu sou. Eu também não sei quem é que tu és. Eu sou um mix marketing. Não consigo decifrar. Mas pronto, para além dessas, nessa causa. Pronto, sou divertida. Então é mais, é só três. Tenho que descobrir, tenho que me conhecer, fãs. Eu acho que também és sincera. Eu já fui boa e menos. Tipo, antes não era nada sincera, eu tinha boa e medo de dizer as cenas. Ah, sério? Tinha boa e medo. Tipo, até mesmo amigos, nem estou a dizer, a falar em público. Assim, estou a dizer, não tinha coragem de dizer isso. Tipo, agora eu tenho. Eu às vezes tenho um bocado de receio de ser sincera, porque eu acho que sou um bocado arrogante. Acho que isso é o meu maior defeito. Tipo, sou rude, estás a ver a falar. Eu acho que não és arrogante, mas como és sempre sincera, pode-se tornar um bocado... As pessoas podem... Não sei, é porque eu não vejo isso mal. Tipo, eu prefiro que sejas assim. Pois, mas a maior parte das pessoas não. Diz isso ao meu pai quando não tem razão. E eu digo qualquer coisa, argumento dele. Tá a ser arrogante. As pessoas acham sempre que têm superioridade. Sim, é irritante, é sério. Se eu for esse tipo de mãe, alguém me bata, por favor. Isso é todo um tema para outro episódio, mas o género... Eu tenho um boi receio em... Imagina, eu não tenho os planos de ter filho. Tipo, não quero. Não quero mesmo? Não, para já. Para já também não. Imagina, a minha vida tem muito que evoluir até eu querer ter filho. Eu nem queria ter. Ai, ela não queria ter, não sei como. Não sei como. Mas... Porque eles são... Não, porque tu convivias com os teus sobrinhos, tipo... Pois, eles são muito filhos. Eu não convivo com crianças, tipo, eu não gosto... Eu acho boi chato, às vezes, eu dou catequese e o sentimento, tipo, acho boi chato. Estás a ver? E eu tenho um boi medo depois de ser um filho chato, tipo, de ser me bater todos os dias. Pois, imagina, o que eu me preocupo é de género. Eu quando, imagina, estiver grávida, eu vou morrer, como é que eu vou educar? Ah, o meu filho, eu vou debater tanto nisso, tipo, sim. Eu antes de ser um filho, eu tenho que delinear mesmo, tipo, por escrito, como é que eu vou educar. Como é que se educa um filho, tipo... Ok, nesta situação, como é que eu vou reagir? Imagina que eu bato em alguém. Como é que eu vou penalizar nisso e, tipo, educar? Estás a ver? Eu vou ter que pensar bem nisso. Eu não consigo só ir assim e vou achar que vou ser uma boa mãe. Eu não vou ser uma boa mãe. Eu não sou... Eu nem uma boa pessoa para mim sou. Mas isso é verdade. Porque imagina, mesmo quando eles fazem as leiras, tipo, bater para mim não faz sentido. Tipo, pôde castigo para mim não faz sentido. Eu acho que tem que ser uma cena que eles, tipo, sintam e, tipo, não possam voltar a fazer. Tipo, imagina, uma vez eu vi uma cena que eu fiquei... Nunca mais me esqueci, que é, tipo... Basicamente, era uma miúda que devia ter cancro e o filho da senhora, tipo, gozou com ela para ela ser careca. Então, a senhora rapou-lhe o cabelo todo ao filho. E eu achei isso o castigo melhor de pensar de sempre. Porque, tipo, literalmente, ele pô-lo na posição da outra gaja. Olha, assim, já. Eu achei um castigo é bem pensado. É, tipo, por calçar os sapatos, né, das outras pessoas. E, ah, eu acho que... Acho que isso é bem importante. Deve ter resultado. E eu quero é, tipo, quando... Acho que as pessoas têm que, tipo, os filhos têm que ser castigados no sentido de aprenderem, tipo, o que é que é correto e não é correto, né? Mas, lá sei, eu acho que bater o que é que lhes vai ensinar. Nada, estás a ver? Mas, tipo, também não sei, às vezes, muito bem como é que a vida gira. Sim, os castigos sempre... Tipo, tipo, o que é que é um castigo? O que é que é um bom castigo? Ou, tipo, aquela cena dos filhos... Os pais trancarem os filhos no quarto. Sabe-se que nunca me trancaram? Sim, a mim também não. Mas eu lembro que, tipo, na minha turma do primeiro ciclo, assim, tipo... Eu lembro boas vezes, tipo, eles dizerem... Ah, fiquei trancada no quarto e eu, assim... Sim, isso é horrível. Isso é péssimo. É só porque é que trancaves um quarto no Covid. Não sei. E isso é que eu devo ter morrido, por exemplo. Sim, eu acho, tipo, castigo... Eu acho que... Eles também, tipo, os meus amigos, tipo, ficavam sem telemóveis, em computador e, tipo... Eu nunca fiquei, também não. Mas também eu acho que nós éramos boivetas para isso. Tipo, eu não fazia as negras. Olha, eu lembro-me que uma vez... O meu pai não vai ouvir isto. Mas uma vez o meu pai bateu-me-se, tipo, uma palmada e depois ele ficou tão triste que começou a chorar e me disse... Vou ver, estou a imaginar a cara dele, tipo, bem-me fofinho. Estou a imaginar, sim. Até eu estou a imaginar. E aí, eu quase nunca fui castigada e nunca sei que eu não me portasse mal, estás a ver? A cena é que eu acho que não me portava mal. Não, eu... A minha adolescência foi caótica. Esporadicamente eu portava-me mal. A tua adolescência foi caótica. Sim, eu depois já era bem rebelde, tinha bem mania. Sim. Ai, não estou nada a imaginar, Billy. Como assim? Pois, agora só... Está a saber? Por isso é que eu acho que... O quê? Eu já fiz demasiadas as vezes. Então, a mim foi ao contrário. Eu era boiveta na adolescência. Agora só... Imagina, eu acho que aos meus filhos vou fazer o contrário. Vou, tipo, dar-lhes liberdade sem ser desmedida, obviamente, sem ser vida louca. Mas tu achas que os meus pais, tipo, privavam de boas cenas e por isso é que eras boas rebelde? Não, tipo... Achei que o contrário, tipo, imagina. O meu pai era muito mais, tipo, rígido. A cena a minha é ao contrário. É também que é mais? É, boé. A sério, a minha é o meu pai. Mas normalmente acho que é os pais. Pais homens. Pois, normalmente é os pais. Já, mas o meu pai foi sempre ao contrário. E as raparigas, a sério. A minha é o meu pai. Sim. Mas depois, como ele estava a trabalhar fora, sentia que tinha mesmo, tipo, liberdade. Tipo, estava só com a minha mãe, não é? Tipo... É assim, a minha mãe lança-me um olhar e eu... A minha é ao contrário. Você acha que o meu pai, tipo, nós tínhamos que pedir para sair da mesa quando já estávamos, tipo, almoçávamos fora? Sério? Pai, o meu pai deu a vir isto, que era para ele mesmo ficar com vergonha. Eu vou-lhe mandar por mensagem. Os nossos primos todos a saltar da mesa, tipo, nos jantares e almoços. Ai, mas isso, tipo, por acaso... E nós quietinhas na mesa. Eu nunca fiz isso porque a minha mãe sempre foi way, tipo, de etiqueta, estás a ver? Sim. Ou seja, eu sei que há momentos que eu não posso ter determinados comportamentos. Imagina, eu acho que isso... Agora que eu penso, o meu pai tinha razão. Aqueles miúdos, tipo, a correr nos restaurantes, a gritar e, tipo... Pronto, eram os meus primos. Horrível. E nós sentadas na mesa. E isso é uma cena que eu, tipo, tenho a certeza que vou ter que educar as minhas filhas. Tipo, a bem ou a mal, eles vão ter que saber que não se podem comportar assim. Na altura não fazia sentido nenhum, mas realmente é bem irritante. Comes as entradas e os teus xixos pisgam-se da mesa. Ir ao supermercado, eles andarem todos a saltar nos carros, onde eu meto a comida. É tipo, por amor de Deus, tipo... A cena é que eu também acho que ir com crianças ao supermercado é, tipo, um grande enorme. É sim, mas às vezes não dá, né? Sim, às vezes não dá, mas, tipo, não as levem. Mas eu, por acaso, não ia muitas vezes. E eu lembro que os meus pais ou me sentavam, ou coisas próprias para sentar, né? Eu nunca me sentei dentro do carro. Tipo, eles nunca me deixaram. Estás a ver? Ou então, pronto, quando já andava, andava para... Andava para eles. Porque ia se queria, ia se comer. Mas sim. Já, o meu pai era mais rígido e a minha mãe era mais tranquila. Por isso é que eu, na adolescência, foi quando o meu pai, tipo, estava mais tempo fora. Porque eles foram, tipo, a estar seis meses fora, seguidos. Tipo, a minha mãe deixava-me fazer tudo, tipo... É sim, o máximo que eu disse ao meu pai. Mas o meu pai não ia ter feito isso. Foi uma semana. Por isso, já, tipo, é diferente. Tipo, até acho que a minha mãe era um bocado um exagero, tipo... Pois. Se calhar não tivesse feito certas coisas. Às vezes, tipo, sempre que iam ao supermercado, tipo, os pais compram, tipo, um brinquedo aos filhos. E isso nunca me acontecia. Isso também é bem estúpido. Ou imagina, sempre que vou a um café e comprar uma cena, e isso, tipo... Eu lembro, é bem, de eu sofrer, é com isso. Porque, tipo, por exemplo, eu tinha, tipo, amigos e eles, tipo, tinham sempre cenas novas, todas as semanas, tipo, cenas novas, tipo, bugigangas, estás a ver? Sim, sim. Não é nada... Tipo, nem que seja alguma coisinha assim. Não é que eu não tenho condições de vida, tipo, nada disso, mas... Mas acho que isso também é um exagero, tipo... Por exemplo, eu acho que só provei gomas quase no quinto ano. Porque, tipo, eles nunca me compravam. Pronto, ok. Tipo, eu nunca comia doce. Tipo, eu só comia doce sem festas de anos. Por isso é que eu agora sou bué labrega, quando vou comer fora, porque, tipo, eu como bué, porque eu sempre fui habituada a comer bué restrita em casa, estás a ver, né? Olha, mas isso é... Eu acho isso uma coisa positiva. Tipo, a minha mãe pôs lanches, eu lembro-me das pessoas, tipo, às vezes voarem, tipo, sei lá, ablicados ou um queque, não sei o que. E a minha mãe lá, tipo, um pouco um queijo, uma fruta. Tipo, eu lembro-me de, às vezes, estar sempre a olhar para as pessoas e, tipo, bué triste a querer comer, porque, tipo, somos meninos. E, tipo, óbvio que faço fuda, é sempre melhor. Tipo, não banham com merdas. É melhor, pronto. Tipo, é mais saborosa, não é? E, já, eu lembro-me, tipo, de eu assim, por favor, compra, toda a gente tem, não sei o quê. E eu, tipo, não, 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 já. Era, tipo, só quando era a fada dos dentes. E a outra dia, tipo, eu, me ligámos? Eu andava a arrancar dentes para eles me darem mais senha, eu sabia-se. Estava a dar. Eu nunca fiz isso, a fada dos dentes. A sério? É. Eu lembro-me que uma das prendas foi um diário e depois eu escrevi no diário. Olha, um dia destes vou ler os meus diários no podcast. Mas eu acho que sim, eu boto sim, eu boto sim, eu boto sim. Eu tenho lá, vou e sendo assim, estou bem sentiada com aquela gaja, ela vai lá. Só me apetece matá-la. Credo. Eu posso dizer isso, ou então, tipo, hoje fiz fisioterapia ao meu avô. Sendo-te bem mundanas, não é? Eu acho que bem que vinhas ler. Próximo episódio, Rabioli, lê os diários. Já acabaste as perguntas? Não, já acabei, mas, já, eu acho, assim. Irritações da minha adolescência, da minha infância. Eu tinha, eu, tipo... Eu fazia bué-birras, às vezes. Sim. Imagina, não fazia bués, mas quando eram, eram, tipo, bué-graves. Imagina, uma vez, o meu dente caiu, eu estava no mar. Ou seja, perdi-o. Mas eu queria, tipo, apanhar o dente. E eu briguei, tipo, tipo, procurem no mar. Tipo, obviamente, eles, tipo, como aqui só temos nada, eles com emoji de palhaça à frente da cara, tipo... Tipo, nunca vamos encontrar isso na vida. E eu a barrar, tipo, achava mesmo, tipo... Uma vez, tipo, em colímero e pingo doce, eu queria, tipo, uns doces da Barbie. Tipo, aqueles kits que às vezes vêm todos folclóricos da Barbie e eu queria um. E, tipo... E fiz-me a birra porque queria aquilo, está a saber? Tipo, isso não é estranho. Eu fiz, eu fazia birras por causa de tirar sangue, só. Ah, isso, eu nunca tirei sangue quando era criança. Não, eu tirei uma vez e, tipo, a minha mãe teve-me que segurar num braço e a minha irmã no outro braço e a outra irmã nas duas pernas. A primeira vez que eu fizemos ao sangue tinha pai, o quê? 13 anos. Tipo, já não era criança, está a dizer? Não, eu era criança. Fiz por causa da ginástica, acho que eu não sei. Mas, o que é que tem? Como é que é possível? Sabe o que fazia-se bem vezes? Estirar sangue? Não. Ou se calhar fiz, não sei. Se calhar fizeste, mas não choraste, então não te marcou. Tipo, a minha irmã porque me marcou. Porque eu fui ridícula. Sabe que quando era criança não tinha cartão de cidadão? Nem eu. O meu primeiro cartão de cidadão foi para fazer os exames do sexto ano. E há, a minha também. Não me sentiu a preocupar. Ou do nono. Até lá não era nono. Foi do nono. Não, do sexto, pá, e... Tinhas que ter no sexto. Olha, quando... Não, a minha foi do sexto, tenho a certeza. Ah, by the way, uma cartão de cidadão que eu decou em maio de 2020 e eu estou só a ignorar... Sim, é uma... Até não precisaste até agora? É aceitável por causa da Covid. Aceitaram até a fim de março, ou seja, daqui a três dias o meu cartão acaba. É. Tenho que ir tirar. Ah, eu fazia webiras porque imagina, eu ia passar um domingo com os meus primos, ou um fim de semana. Tipo, eu não tenho irmão. Então, tipo, na altura eu era ué sozinha. Eu sei. Então, sempre que eu me ia embora, que era a altura dos meus pais e eu irmos embora, eu chorava. Você acha que não querias ir embora? Eu chorava porque não queria afastar dos meus primos. Tipo, porque não tinha ninguém com quem morir em cá no dia a dia. Tipo, eu chorava mesmo. E, tipo, até hoje ainda fico triste. Mas, tipo, obviamente que eu não choro, tipo, já há alguns anos. Mas, tipo, imagina, não é chorar quando tinha seis anos. Tipo, até eu tenho, tipo, aí treze. Estás vendo? Tipo, sempre fui ué sensível, tipo, para dizer adeus. Eu chorei, tipo, uma vez que os meus pais fomos, e as minhas iram lá, fomos de férias para Espanha. Eu chorei no primeiro dia que tinha medo. Ah, sério? E viemos embora. Sabes que uma vez eu também estava em casa da minha avó e comecei a chorar, ué, e tipo, o meu pai teve que virar a aveir de propósito de buscar-me uma cena e levar-me para o caramba. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu tenho vergonha. O teu pai é um anjo. Eu tenho vergonha de dizer isso, não acredito que eu disse isso. Eu vou cortar. O que é que tu, o que é que era? Então, isso, não é vergonha de virar a aveir? Não, o que é que era, o que é que ele veio buscar? Já não me lembro, mas era um brinquedo qualquer, não? Ok. Eu vou achar que ia ser tipo um cobertor, ou caralho, ou uma espireta específica. Eu acho que era uma espita. Sim, mas tu és ué aquela pessoa que, se não tiver aquela Barbie, não é? Eu ouvi isso no teu podcast. O quê? Tipo, foi no podcast ou foi numa comércio? Não, foi no podcast. Tipo, que se tu quisesses um boneco, tipo, tinhas duas Barbies, mas tipo, querias outra qualquer, tipo, que não sabias onde é que ela estava. Tipo, tinha que ser mesmo aquela específica. Ah, eu perco as cenas em casa. Sim, isso é bom, é verdade. Deste o exemplo das bonecas. Deve ter dado, acho que sim. Quando era criança, já. Deste que eu ouvi. Sim, pronto. Não sabia. Já, fazia... Por isso é que tu choraste, faz bem sentido. Então, eu choro sempre quando me despeço da Christian. Tipo, eu sei que não nos vemos durante o éter, mas estás a ver. Mas isso nem é chorar, é tipo, emoção, talvez. Então, não é aquele chorado vir aos berros, tipo, não, não, não mais. Mas, tipo, não é isso. Ok, já, que os meus primos eram mesmo isso aos berços. Não, não, eu não acredito. Era mesmo, tipo, eu estava no carro. Após que eu estava um bem feliz, estudei assim embora. É mesmo, tipo, os meus pais tinham que tirar. Estás a ver? Era uma preocupação. Estavas, tipo, no carro com a mão, no vidro. Eu devia fazer terapia, sinceramente. Ai, a sério, quem me dera ter visto. É. Mas é que era sempre, era tipo, uma tradição. É tipo, como deseja Deus a alguém. Tipo, já sabia que ia chorar. Os meus pais já sabiam que ia chorar. Ok, mas quando você chorar, achava que é, tipo, chorava que não queria isso. Não, quer dizer, quando é com a Cristina, obviamente, que é só emoção. Sim, claro. Tipo, choramos, tipo, daquelas águas. Sim, choramos as duas. É tipo, logo no meio, é tipo, parece que está sincronizado, estás a ver? Mas não, quando eu chorava com os meus primos, era mesmo berrar. Não era natural. Eu juro que não vou gozar contigo. Eu só referi mais uma vez. Eu acho que estou a expor demasiado. Não, eu vou só referir mais uma vez que o pai da Aldi foi do Caramolá, veio que ela queria um brinquedo específico. E ela estava a chorar por cima. Ai, meu Deus. A cena é, as crianças estão bem assim. Mas eu não faria isso. Agora? Não. Não fazias se tivesse um filho? Eu acho que não. Uma hora de viagem sem sequer acerem a outra estrada. Tipo, aquelas estradas cheias de curvas. Pois é, que horror. É bom, é tipo, até perigoso. Imagina, estás cansada ali a meia da noite. Tem o trauma com ele. Olha, nos ficassem espelhos, ficassem pai. Claramente, eu não pensei nisso. Também eras bebé, tadinha. Burra de caralho. Pronto, olha aí. Ok. Não, isto já está muito grande. Acabou, depois coisámos outro. Coisámos. Eu acho que a Filipe é uma boa pessoa para conversar e nós temos outros tópicos. Ok, depois gravamos outro. Mas tem que sair aqui, porque no nosso partilho de fazer... Nós tínhamos gravado em uma sala. Ia ficar horrível este tempo todo ainda por cima. É que se fosse pouco tempo agora... Sim. A Oli disse olá e ele ficou tipo olá... Já. Oh meu Deus, uma hora e 15. Uma hora e 15? Total? Sim. Não fizeste... Agora faz cá, vou fazer cortes depois. Sim, mas não... Ai, não paraste e voltaste. Não. Isto fica mesmo sem seguido. Ai, então achava que tinha mais. Já, eu acho que não é muito. Foi não. Está pouco. Eu acho que devíamos falar ainda. Ah, estou cansada, maldito. Quero ir para o teu carro agora. Olhem, obrigada, olhem, volta, estou a falar com vocês e nem quero elevar isso como uma coisa profissional. Então a consideração final da comunidade é? Não sei, perdemos-nos todas, não há consideração, é eduquem bem os vossos filhos, e se vocês são filhos mal educados, que não... eduquem-se a vocês próprios. E se os vossos filhos chorarem porque querem uma espeta e que estão a uma hora de distância? Não, porque querem ficar sem espeta do que sem pai. Ai, isso é tão móvel e bom, mas é um facto. Obrigada por terem ouvido mais um episódio Ravioli e ouvimos-nos para a semana. E se a minha voz estiver estranha, vamos gravar isto tudo de novo. Foda-se. É que eu não consigo aceitar a minha voz. Eu meto uma cena. Eu não me uso assim, isso é tão estranho. Agora vamos ouvir, obviamente não vamos gravar tudo outra vez, espero que não te arrependas. Tchau. Tchau, pessoal. Hasta la mañana. Cala-te. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.